Música 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 E em clima de final de semana, a sexta-feira está recheada de bolinhos artesanais. É isso mesmo, aqui na HG Vinhos, um bom vinho acompanhando os bolinhos artesanais que estão sendo degustados por amigos, o pessoal que está passando aqui e está comparecendo nessa degustação. A gente vai entrar lá para ver os sabores dos bolinhos, vamos lá? Olha só pessoal, aqui estão os bolinhos artesanais feitos com muito carinho, é claro, quando é artesanal tem um gostinho diferente. E os sabores são de galinha goiana, mortadela, feijoada e bacalhau com natas, cada um com um molinho para acompanhar, é claro. A gente vai falar com alguém para ver se os bolinhos estão aprovados. Seu Euclides, fala aqui com a gente, está aprovado, está gostando do bolinho? Aprovadíssimos, aprovadíssimos. É uma especialidade daquele casal simpático, aprovadíssimos, adorei. E como é que está o ambiente aqui na sua loja? Está gostando dessa sexta-feira à noite? Está ótimo, está ótimo. O clima maravilhoso e está tudo a ver. Hoje está dando tudo certo. Então, se falar com o seu Euclides é meio suspeito, que é o dono da HG, a gente vai falar com outra pessoa aqui para saber se o bolinho está realmente aprovado. Qual o seu nome? Meu nome é Roberto. Roberto, como é que está aí o bolinho? Estão ótimos, mas o de feijoada é um espetáculo. É excelente, muito bom. E também o de bacalhau com natas também é muito bom. Muito bom. Obrigada. Dez para os bolinhos. Inclusive, o seu Euclides já disse que vai ter agora todo dia aqui esses bolinhos. Bom, tomara que tenha todo dia. Eu já comi o bolinho de feijoada e eu vou aproveitar esse momento. Vou comer mais umzinho para deixar você com água na boca. Muito bom, viu? Tchau, 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 tchau. A Lília e o Maurício também estão aqui aproveitando esses bolinhos artesanais e um bom vinho também acompanhando os bolinhos. Lília, está aprovado? Gostou do bolinho? Nossa, é um espetáculo. Realmente eu estou começando a ficar preocupada porque eu não sei quando eu vou parar. Os bolinhos são deliciosos. É assim, são iguarias. Não é qualquer coisa. Eu acho que vale a pena todo mundo vir aqui e experimentar o bolinho. Maurício, qual o sabor que você mais gostou? O que eu mais gostei foi o de galinhada. Agora, eu acho que a gente chamar isso de bolinho não está legal porque isso é uma coisa que transcende muito, né? Os bolinhos que a gente conhece. Eu acho que como é que a gente poderia chamar isso, Lília? Uma iguaria? Não sei. Então vejo o que vocês acham. Boliguaria. 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 Vamos batizar? Boliguaria? Boliguaria é o novo nome. E o casal ali, Marcelo e Simone, estão de parabéns. Parabéns. Estão de parabéns. Eles são realmente, assim, alto nível, um trabalho lindo, artesanal. Realmente artesanal. Grandes chefes. E para você que está em Arraial do Cabo e deseja curtir um ambiente agradável e tranquilo, não deixe de visitar toda a extensão do Centro Histórico da Praia dos Anjos, bem em frente à Igreja de Nossa Senhora dos Remédios.